Bom dia, Bom dia, estamos começando mais um Freud Explica, hoje com um tema extremamente importante, violência contra a mulher, a violência doméstica. O que a gente pode fazer para combater isso, as modificações da lei Maria da Penha, vamos falar também de codependência afetiva, de bastante coisa. E eu tenho aqui hoje, para conversar comigo sobre isso, a candidata Ana Luíza, do PSTU. Muito obrigada, Ana, pela participação, por ter vindo, para poder estar esclarecendo para a gente muita coisa. E o meu amigo José Geraldo, que continua aí na luta, sempre na luta, a favor da mulher, dedicado a essas lutas tão bacanas. Para começar o programa, gente, vamos ver a própria Maria da Penha, vou soltar o VT, e vamos ouvir o que a Maria da Penha tem para falar. Vamos lá, gente. Meu nome é Maria da Penha Maia Fernandes. Eu, como toda mulher, pensei que o meu casamento fosse durar para sempre, mas em 1983 eu acordei com um tiro nas costas, que meu marido havia dado. Só que essa descoberta foi feita pela Secretaria de Segurança do meu estado, do Ceará, foi feita no ano seguinte, em 1984, e a partir daí foi que foi descoberto que tinha sido o meu marido que tinha me atirado, porque ele contou a história que tinha havido um assalto. A partir desse momento, eu comecei a lutar para que meu agressor fosse preso. Esta luta demorou 19 anos e 6 meses para acontecer, faltando 6 meses para o crime prescrever. E só aconteceu pelas pressões internacionais. E como que isso aconteceu? O primeiro julgamento do meu marido ocorreu 8 anos depois do fato. Mas ele foi condenado, mas saiu do fora em liberdade. E isso me deixou muito triste, muito desanimada, com tanta luta que eu tive para ele sair do fora em liberdade por conta de recursos. Então, eu escrevi o livro Sobreviver e Posso Cotar, onde eu trouxe o processo que eu e minhas filhas sofriamos. Esse julgamento foi anulado e houve um novo julgamento em 1996. Novamente ele foi condenado e novamente ele saiu do fora em liberdade por conta de recursos. Acontece que o livro que eu escrevi deu frutos porque chegou ao conhecimento de duas ONGs, o SEGIL e o CLADEM. O SEGIL que é o Centro pela Justiça e Direito Internacional e o CLADEM é o Comitê Latino-Americano e do Caribe em Defesa da Mulher. Então, nós, eu, SEGIL e o CLADEM denunciamos o Brasil no Comitê Inter-Americano dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. E foi graças a essa denúncia que o Brasil foi condenado internacionalmente e obrigado a mudar as leis do país para que os autores de massacres com suas mulheres fossem punidos, para que a impunidade deixasse de existir no caso de violência doméstica. O Brasil, além da condenação do Brasil, o Brasil teve que mudar as leis do país e por isso que a lei 11.340 levou o meu nome. Me homenagearam esta lei, que é a lei que veio para prevenir e proteger a mulher da violência doméstica. Então, eu quero deixar muito claro que a sociedade brasileira, homens e mulheres, são a favor da lei. Porque ela veio não para punir os homens. A principal finalidade da lei Maria da Penha é proteger a mulher da violência doméstica e fazer com que essa mulher tenha uma vida livre de violência. Então, gente, dizem, né, Ana, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas pelo que eu estou sabendo, as mudanças da lei estão bem rígidas, né? Então, na verdade, não precisa ser necessariamente a própria vítima a dar queixa. Então, quer dizer, se uma vizinha escuta, se alguém está sabendo de um caso assim, ela pode denunciar, né? Outra coisa que eu acho interessante é que agora a gente, a mulher, não pode retirar mais a queixa, né? Que era algo que acontecia frequentemente, a mulher arrependida ou por pressão do próprio parceiro, né? Por medo, ela acabava retirando a queixa. É isso mesmo, Ana? Como é que funciona? Como é que está a nova lei Maria da Penha? Então, a lei Maria da Penha, ela representou e representa uma conquista na luta contra a violência às mulheres, né? E ela teve algumas alterações que, do ponto de vista da lei, avançam, né? Com essa possibilidade de que a denúncia seja feita também por outras pessoas, porque, de fato, uma agressão não é uma questão de privacidade, né? Como costumava dizer, né? Briga de marido e mulher. Deixa de ser, não é mais uma briga, é um ato de violência. E é importante que as pessoas denunciem, realmente, para que se possa cessar essa violência. E eu acho que tem esse elemento progressivo, né? Da lei, mas tem um outro elemento que é, falta recursos financeiros para que essa lei seja garantida. Sim. Certo? Então, no nosso país, nós temos um problema sério com as leis e com os direitos, né? A luta das mulheres conquista avanços na legislação. A luta dos trabalhadores conquista avanços na Constituição ou nas leis trabalhistas. Mas essas leis não são garantidas porque não há investimento. Então, as mulheres têm um problema grave que é como se afastar do agressor e conseguir sobreviver. Então, nós temos esse problema, essa limitação no que diz respeito à aplicação da lei. Sim. E como, Ana, por exemplo, casas, abrigos onde a mulher possa ser recebida, né? Isso é uma coisa que nos Estados Unidos a gente vê que é tão comum, né? Quer dizer, ela tem essa proteção de ter um espaço para ela poder ficar, né? Como é que está isso aqui no Brasil? Quer dizer, existem essas casas, esses abrigos, essa ajuda para que a mulher realmente tenha um novo lar, pelo menos por algum tempo, né? Olha, é justamente nessa questão da estrutura para que as mulheres possam seguir vivendo que a gente vê o limite da lei. Então, tem pouquíssimas casas-abrigos, né? Em todo o país são poucas casas, não chegam a... Chega em torno de 50, não chega nem a 100. Imagina um país como o nosso, onde as mulheres... Cada dia morrem duas mulheres, né? E não existe, então, de fato, a quantidade de abrigos que são necessários para que as mulheres que denunciarem possam viver e ter direito à proteção, né? Tanto ela como seus filhos. E nós achamos que, além de construir mais casas-abrigos que são necessárias, né? É muito importante que as mulheres tenham um apoio no sentido de conseguir um emprego, né? De ter um apoio psicológico, que seus filhos tenham creche. Então, é necessário aplicar a lei em todos os sentidos. Então, hoje no país, os recursos que se aplicam são ínfimos. Inclusive, o governo, nos últimos cortes que fez de recursos públicos, de gastos públicos, que o governo Dilma fez, inclusive, que é uma mulher que deveria ter uma preocupação de aumentar os recursos para aplicação a Maria da Penha, reduziram os recursos para a lei. Então, nós achamos que faltam recursos, sim, e que esses recursos são indispensáveis para que a lei seja aplicada. Tanto é que, mesmo após a aprovação da lei e seis anos da lei, a situação de violência não alterou. Até tem casos de ter aumentado essa quantidade de violência contra as mulheres. A última estatística que eu vi, Ana, se refere a dez mortes por dia. Isso está correto? As estatísticas ainda mantêm duas. Duas, tá. Agora, a avaliação que nós temos é que existe muito mais casos de violência, porque uma parte grande das mulheres não denunciam, certo? Então, é muito grande a quantidade de mulheres que não denunciam. Elas não vão até a delegacia denunciar, não vão por medo, muitas vezes, de serem mortas, né? Porque o que é uma ameaça, o que é uma agressão, geralmente está envolvido numa situação de possibilidade de perder a vida, ou seus filhos serem ameaçados, ou a questão da sobrevivência. Então, todos os dados... Essa é a financeira também. Financeira, né? A prova ou volta. Então, todos os dados que nós temos, de fato, não expressam a realidade. A realidade é bárbara no sentido da agressão, né? De todo tipo de agressão, mesmo que eles sofrem. Então, isso é consequência de uma ideologia, de uma cultura machista, que nós consideramos que ela está sendo incentivada no nosso país. Com certeza. Incentivada pelos programas de televisão. Inclusive, nós apoiamos uma luta que as metroviárias fizeram, os sindicatos de metroviários, questionando o programa, aquele Zorra Total, né? Que fazia uma brincadeira com o assédio sexual dentro do trem, né? E todas as formas de violência que as mulheres sofrem, né? Considerando que isso seria motivo para piada, né? E isso vai fazendo com que esse tipo de violência, ao invés de ser combatido, ele é cada vez mais ampliado. E isso acontece porque, de fato, o sistema econômico se beneficia da opressão em relação à mulher. Porque isso faz com que as mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho vão ganhar um menor salário, né? Isso faz com que as mulheres se sintam obrigadas a ter a responsabilidade total pelos filhos, né? Toda cultura de preconceito contra as mulheres, ela resulta num benefício econômico para o governo, para os grandes empresários, porque a discriminação, ela permite a exploração. Então, nós temos uma preocupação com isso também. Então, apesar de todos os avanços, né? Da mulher, a nossa sociedade, ela ainda é extremamente machista mesmo, né? Você concorda, José? A gente está ainda numa sociedade muito machista? O machismo, o homem é o portador, mas ele é transmitido pela mulher. Quem educa o homem é a mulher. Então, a mulher, ela faz o próprio filho ser machista. Eu dou um exemplo muito fácil, que acontece muito. Se o homem, 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 o Os homens são machistas, são, mas as mulheres também têm que se educar, tem que ser feita uma nova educação para acontecer um novo mundo, porque senão a violência continua. José, você que é partidário dessa luta contra a violência mulher, acompanho você há anos já, me conta um pouco como é que começou essa sua batalha tão bonita, ajudando e formando grupos e blogs com muitas pessoas na internet, um espaço realmente, gente, José, tem milhões de pessoas que seguem ele, acompanham e contam suas histórias. Como é que começou isso e como é que está essa luta sua, essa luta pessoal e voluntária? Bom, primeiro não são milhões, obrigado pelos milhões, alguns mil. Alguns milhares. Eu trabalho numa instituição, não estou aqui representando essa instituição, portanto, posso até falar o nome, não há nada que me proíba de falar, mas eu não estou representando a instituição, então qualquer opinião é minha. Eu trabalho num fórum, no Tribunal de Justiça, e eu sou a primeira pessoa, meus colegas da função são as primeiras pessoas que a mulher espancada vê. E ela chega lá, algumas com o nariz quebrado, com o olho roxo, coisas piores, e pedindo socorro. Elas foram na delegacia, a delegacia se é final de semana não atende, certo? Se é uma coisa muito grave, é encaminhada para o ponto de socorro e coisa e tal, mas aí já é praticamente tentativa de assassinato. Mas a violência, vamos dizer, menor, só um braço quebrado, às vezes nem boletim de ocorrência é feito. E elas chegam pedindo socorro. Algumas chegam sem o boletim de ocorrência, outras com o boletim de ocorrência, mas sem a menor orientação. Então nós encaminhamos aqui na capital para a defensoria. Como o problema é feito no resto do Brasil, vou aconselhar as mulheres, procurem o fórum, procurem um advogado gratuito, a justiça gratuita, funciona, às vezes funciona melhor do que os advogados pagos. Na capital, minha testemunha, funciona muito bem. Aí a mulher é encaminhada para o judiciário, é feito o afastamento do agressor, é feito as medidas protetivas, pensão para os filhos e outras providências. Mas a minha maior birra nessa história é que muitas vezes a mulher vai na delegacia, quer fazer um boletim, que ela foi ameaçada ou até mesmo levou um tapa, e alguém lá na delegacia diz, ah, como não tem sangue, como você não está machucada, não pode fazer boletim de ocorrência. É absurdo, né? É. Mulher, calúnia, difamação, injúria, ameaça, insulto, faça um boletim, porque cachorro que late não morde, homem que ameaça acaba matando, até para ele não ficar sem palavras amanhã. Falei que eu ia matar a mulher, eu matei. Então, ameaçou, faça o boletim. Isso é muito importante, gente. Um homem que bate uma vez numa mulher, ele vai bater sempre sim, e pode acabar matando essa mulher. Então, eu vou entrar agora no intervalo, a gente já volta para falar mais sobre esse assunto. A CIDADE NO BRASIL